Salve amigos do Portal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, eu tô totalmente assustado com o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu descobri tudo. Ontem recebi um telefonema, era um amigo lá dos Estados Unidos. Me mandou, ele falou, Leão, vá numa lan house agora. Eu corri na lan house ali do amigo meu. Ele falou, ó, vou mandar uns e-mails pra você em PDF. Vou mandar os papéis pra você em PDF. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Eu imprimi tudo. E pessoal, vocês vão ficar abismados com o que vocês vão ver agora. Eu descobri tudo sobre o Portalzinho. E eu vou estar compartilhando com vocês nesse vídeo toda a história do Portalzinho. Eu vou agora falar com ele lá. Eu quero ter uma reunião com ele e com a esposa dele. Vamos conversar. Eu vou chamar ele lá. Aguenta aí. O cara tá dormindo, meu. Como é que eu vou acordar? Eu vou chamar ele sem acordar, hein? É a foto desses assuntos já cedo. Ô... Ô, Portalzinho. Ô, Portalzinho, ó. Ô, Portalzinho. O que foi, Leon? Cara, negócio é o seguinte. Nós precisamos conversar. Cara, nós precisamos conversar. Levanta. Chama aí essa doida aí. Vamos lá trocar uma ideia nós três. Ô, Leon, já fez café? Claro, cara. Claro, cara. Tem café ali. Levanta. Toma um café. E vamos conversar, cara. Eu preciso que você veja uma coisa. Eu agora... Agora eu já sei de tudo, Portalzinho. Tá? Eu já sei de tudo. Levanta e vem. Eu já tô te esperando lá na... Eu tô lá na base dos rádios lá te esperando. Anda logo. Olha, Leon, só você mesmo pra me tirar da cama essas horas, cara. Essas horas o quê, cara? Já é... Já amanheceu. Já é nove horas da manhã quase. Vamos lá, cara. Então, Portalzinho. Já tomou um cafezinho? Leon, próxima vez eu quero outro tipo de bolo, cara. Esse bolo de laranja não dá muito bom, não. Eu não gosto. Cara, é o que tem ali pra você tomar. Tomou um bolinho? Bolinho de laranja? Tá ótimo. Seguinte, ó. Cara, eu não sei por onde começar, tá? Bom dia, moça. Tudo bom? Ainda não fala? Tem que falar, conversar com nós. Seguinte, o dossiê tá tudo aqui, ó. É... Seguinte. Eu tô com o dossiê tudo aqui, tá? O cara me mandou lá dos Estados Unidos ontem. Eu quero que você assista a reportagem que eu fiz sobre isso aí. Depois a gente conversa. Fechou? Assista aí. Tamo junto. Você quer falar alguma coisa? Tá com o dedinho pra cima? Não quer? Então, beleza. Então assista, tá? Abaixa o dedinho, então. Quando eu tô falando, não dá de dedo na minha cara, não. Faça favor. Tá bom, portalzera? Eu também não posso dar de dedo. Vamos assistir. O que que você tá... Você quer falar também, cara? Vamos assistir o vídeo. Nossa, já todo mundo ergue a mão aqui. Então, amigos, o que que eu descobri nesse dossiê, tá? O portalzinho e a portalete, como queira, eles são bonecos, né? Que faz parte de uma linha aí, chamado Cabbage Pet Kids, tá? Cabbage Pet Kids. O que que acontece aqui, ó? Esses bonecos, eles são americanos, né? São americanos, toda a linha, né? Americana. No Brasil, conhecido como bonecas repolho ou pimpolho, né? Eles foram registrados no Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos em 1978, como The Little People. Quando as bonecas entraram em produção em massa, em 1982, elas foram renomeadas para Cabbage Pet Kids. A marca de boneca foi uma das tendências de brinquedos mais populares da década de 80. Foi uma das franquias de bonecas mais antiga dos Estados Unidos. Os personagens apareceram em muitos outros produtos. Cabbage Pet, incluindo desenhos animados, placas de jogos e até álbuns. Ao longo dos anos, o Cabbage Pet Kids foram produzidos por diferentes empresas. O que tornava essas bonecas tão atraentes é que cada boneca era única. Você adotou as bonecas flocore, elas nasceram de um repolho e precisam de um lar. Cada boneca veio com papéis de adoção, com certidão de nascimento e um juramento que você deveria recitar em voz alta enquanto levantava a mão direita. Prometo amar meu Cabbage Pet Kid de todo o coração. Eu prometo ser um pai bom e gentil. Sempre me lembrarei de quão especial meu Cabbage Pet Kid é pra mim. Pasme os senhores, esse era o juramento que toda criança ao ganhar o seu Cabbage Pet Kids, a turma do portalzinho, tinha que fazer. Pasme. E o Xavier Roberts, que é o criador dessa linha de bonecos, ele registrou alguns nomes que foram compartilhados na venda. Tinha a Deise Eloisa, o Gil Crist Pet, a Avril Astra, o Willy Creel e também tinha o Oliveira Olive. Alguns dos nomes dos bonequinhos repolhos, ou do Cabbage Pet Kids, que é a linha do portalzinho. E o mais interessante é que o Xavier tatuava no bumbum dos personagens, até meio estranho, o nome dele. Ele tem a assinatura no bumbum. Todos os bonecos da linha aí, tem essa assinatura aí do Xavier. Então, o auge da loucura do Cabbage Pet Kids foi durante a temporada de férias de 1983. As lojas estavam lotadas, pessoas pisoteando e lutando entre si para colocar a mão nas cobiçadas bonecas. Mas o problema era que o produto era relativamente novo e repentinamente popular. E simplesmente não havia bonecos suficientes para atender as necessidades insaciáveis dos consumidores. Pensa, quer dizer que tinha mais gente querendo os bonecos do que bonecos à disposição. Mas algo estava por acontecer. Foi em 1996, a popular linha de brinquedos Cabbage Pet Kids lançou o Snack Time Kid. Com uma boca motorizada para mastigar alimentos de plásticos que iam na caixa. Até aí tudo bem, vinha lá os produtinhos lá que você colocava na boca e ele ia mastigando. O problema é que a boneca não sabia o que era comida e o que não era. Ou quando parar, ela não parava, simplesmente ela continuava. Continuava ali mastigando, né? A turma do portalzinho, o vô dele. É... Eu que não faltou foram numerosos relatos de bonecas comendo cabelo de crianças até o couro cabeludo e ferindo os dedos dela. Criancinhas... Ah, eu quando fiz aqui a MOBI funcionar, aquela boneca eletrônica que eu tenho lá no fundo, né? Que... A primeira coisa que as crianças foi fazer quando ela começou a falar é pôr a mão na boca. Então, crianças põem a mão na boca ali e vêm se mexendo. E nesse caso aí, a turma do portalzinho mastigava os dedinhos ali. Complicado, né? Então daí, esta linha aí, que é essa boneca que mastigava, né? De toda a linha, tinha as outras, tal. Mas essa que mastigava, em pouco tempo foi retirada do mercado aí. Devido a ter aparecido vários acidentes... É... Incidentes, no caso, né? Da boneca mastigando aí... Ah, os voos do portalzinho aí, mastigando os dedinhos das crianças aí. Isso aí. Então, amigos do Portal Anos 80, compartilha esse material, mostre pra mais pessoas aí. De repente, você tem aí uma dessas fofuras na sua casa aí, né? Que o portalzinho não me escute, né? É... Uma dessas fofuras aí, porque senão ele começa a se achar já. É... De repente, você tem aí, né? Essas belezinhas na sua casa aí. É um brinquedo muito bacana aí, né? Tirando esse um aí que mastiga, que também é legal, né? Mas que pode dar acidente com crianças menores aí. Muito show de bola. Conhecer um pouco da história aí do nosso amiguinho, do portalzinho, que chegou no canal, juntamente a Portalete, vai permanecer. Deixa aquele likeão, compartilha e comenta aí qualquer coisa que a gente já te responde. Portal Anos 80, em busca da Relíquia Perfeita. Então, portalzinho, agora que já assistimos a reportagem aí do Portal Anos 80, falando sobre a sua vida, sobre seus familiares, o que é que você tem pra falar pros nossos telespectadores, pros nossos inscritos, pros nossos amigos? Olha, eu quero só falar que eu não tenho nada a ver com aquele louco que saía comendo o dedo. Cara, mas vocês são parentes, não são? É, mas eu não posso pagar pelo pecado dos outros, cara. Não, tá certo, portalzinho, tá certo. Só que assim, ó, imagina, eu começo a conviver com você. Você todo brutão, todo brabão, pá. Oba, tudo bom? Então, eu não sei, em qualquer momento desse, você pode comer meu dedo, sei lá, não sei, cara. Agora eu fiquei com medo, o dedinho da Júlia. Não, eu sou gente boa, cara. Tá, portalzinho, eu só tô... Não, direito meu, não. A gente tá conversando, não é direito meu ficar com medo? Ele é o mais eu, não tem nada a ver com aquele cara, não, cara. Ah, não, beleza, portalzinho, então tamo junto, tá? Toca aí, meu irmão. Toca aí, tamo junto, né, portalzete? É isso aí. Obrigado aí por você estar junto com nós aí, fazer parte aí do canal. Agora nossos inscritos já conhecem um pouco da sua vida, da sua história aí, tá bom? Quem sabe vai aparecer mais irmãozinhos pra você aí nessa feira, em algum lugar aí, o pessoal já vai tá mais conhecendo e sabendo aí. Pessoal, deixa o comentário aqui embaixo se gostou da história da vida aí dos parentes do portalzinho, da portalete. E tamo junto, beleza? E aí, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like e comenta sempre aí, hein, comenta sempre aí que nós vamos responder. Não é, Leão, que nós vamos responder? Claro, portalzinho, sempre respondendo essa galera bonita aí. Beleza? Se inscreve no canal, valeu, valeu, tchau!